Alguma coisa aconteceu aqui no meu coração Só penso em você Não quero mais a solidão Você virou minha razão Foi só você chegar Que tudo em volta se apagou E os meus olhos só viam você Eu que pensava que podia escolher Hoje não sei mais o que vou fazer